Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Eu espero que você tenha uma ótima semana e como a gente está terminando o mês, cabe aqui a gente já fazer uma avaliação nesse final de mês de agosto. Será que a gente construiu mais pontes ou construiu mais muros? Não sabe o que significa isso? Já vou explicar através de uma historinha aqui que foi escrita pela nossa altura da meditação. A Nair tinha duas amigas, a Lia e a Andréia. Um dia, a Lia contou para a Nair que ela estava triste com a Andréia, porque ela sentiu assim que na última conversa, no último encontro, ela tinha sido meio ignorada pela Andréia. Aí a Nair falou assim, não, deve ser isso não, acho que é um mal entendido, por que você não puxa mais assunto com ela? E você vai perceber que não é nada disso. Uns dias depois, foi a Andréia que procurou a Nair, dizendo assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a Lia anda me evitando. A Nair falou, amiga, olha, não fica pensando bobagem não, isso deve ser só uma má interpretação, um mal entendimento seu. Por que você não puxa conversa com ela? Vocês vão perceber que está tudo bem. Um tempo depois, essas duas amigas conversaram, né, e se entenderam, e cada uma percebeu realmente que a Nair tinha razão. Agora vamos avaliar aqui a postura da Nair. A Nair poderia ter tomado partido, não é? Ela poderia ter falado mal de uma ou mal da outra, e daí se ela fizesse isso, ela teria construído um muro entre o relacionamento da Lia e da Andréia. Mas, em vez disso, ela escolheu ser sábia. O que é mais fácil, gente? Construir pontes ou construir muros? O que você acha? Você sabe o que é dentro desses nossos relacionamentos aí? É mais fácil construir muro. Sabe por quê? Por causa da nossa natureza de pecado. A gente constrói muro quando a gente alimenta suspeitas, quando a gente culpa o outro, quando a gente não assume nossa parte, quando alguma coisa não vai bem e a gente não está nem disposto para se esforçar, para arrumar a situação. A gente constrói muro quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer. A gente constrói muro quando a gente não ama de uma maneira verdadeira, sabe? Sabe aquele amor incondicional? Quando ele não existe, a gente constrói muros. E uma vez que esses muros são erguidos, nossa, vai precisar muito esforço para derrubá-los. Construtores de pontes, eles fazem questão de unir as pessoas, né? Eles não põem mais lenha na fogueira, não. Eles tentam ajustar, fazer com que as pessoas se ajustem. Eles têm interesse genuíno pelo próximo. Eles querem melhorar o mundo. Eles querem melhorar a si mesmos. A gente constrói ponte quando a gente permite que os frutos do Espírito, eles realmente sejam desenvolvidos em nossa vida. E para isso, a gente precisa permitir que o Espírito Santo habite em nós. A gente precisa pedir pelo Espírito, né? Ouvir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele transforma a gente. Ele faz com que a gente fique parecido com Jesus. E quando eu me torno parecido com Jesus, eu não vou construir muro. Eu vou construir ponte. Porque ele fez essa ponte entre Deus e nós. Será que você tem construído muros ou pontes? Vamos permitir, então, que o Espírito Santo nos capacite para sermos construtores de pontes? Vamos orar? Deus querido, nos ajude a sermos construtores de pontes e não construtores de muros. Em teu nome oramos. E pedimos que o Espírito Santo faça essa obra em nós por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.